Tão com foda-se Pior aqui desse canal Esse grau, esse grau Que isso? Lendário Essa vai ser uma série realmente Bastante longa Já tinha alertado O CJ começa meio fudido Meio errada, ele é um cagado E ele vai ganhando cada centavo dele Porra, eu tentei ramo Eu tentei pinar, caralho Aí o cara esperando o diazinho Tão natural quanto a minha pica Isso é pecado Só os nubes falham, galera Só entregar, tranquilidade Qual é o Jirok, tá curtindo? Ai meu Deus, caralho O fodão tem nome Aí quando vier esse momento A gente se acertou Pegou a moto dele de volta O Jair chega com uma pasta cheia de documentos Escrito projetos para o Naciolo É a hora, gente, é a hora Pô, eu poderia parar para questionar O que é esse do CJ? Eu sou o CJ do Gay Do Great Gay Street O topete sacudindo Exatamente Pô, isso daqui me dá vontade de jogar Sump, velho É porque ele é gordinho mesmo, cara Mano Hi, hello Que lá te dizem Que os pintos virados para a esquerda Hum, Red Dead 2, mano Hum Red Dead 2 entra no... É que naquela época fazia mais sentido Ó, ó, ó Cuidado com a... Toda semana eu taco Demora para eles virem Então, frankly, CJ são parentes Não, 2020 2020 Ai, o choque Caralho, para tu ver, mano Gosta do perigo, velho É, mano É o CJ, né, mano Ela já espera Ah, mano, pelo... O alô está falado, né Será que é ela? Está indo na missão do Felipe CJ é porra louca, mano Bebeu, não conseguiu transar Agora está... Caralho Tem uma K-47 caída no chão Sim, sim, sim Ainda bem que tu falo... Let's go Grove Street for Life Ele tem em algum canto Cara, pior que eu tenho muita tentação em baixar o Hotchkopf Será que o YouTube dá ruim? É, vai de bike que tu pede gordura Sai da época A porra A entrada foi época Não, 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 não Mano, que isso, cara O que que está acontecendo Nesses exato segundos Vai ter e tal vai, City Bons tempos Boa, CJ Irado E aí, rapaziada Mais um dia Mais um episódio Falar do fim agora Deixa o seu like Mano, o cara é um fracasso Mano, ela é muito safada Ela aguenta chupada Olha isso, cara Eu estou acelerando a cabeça dela, velho Cheia Tia, porra O que que foi essa tema? Soga CJ E agora, gente CJ C.J. C.J. C. do G... e fala ó Ficava explorando aqui, velho Que irado, novo meme do Junk, não consegue falar Todo episódio ele solta alguma muito braba Não é f... Eu acredito que não foi mesmo Oh cara, tu... Filha da puta, cara Depois daquele último episódio Mano, eu achei que ia botar a versão Mano, mano Eu achei que ia rampar, velho Ele caiu antes Tira ele da moto, porra Porque ele vai acelerar com tudo, certeza Vai nada aí, ó Agora foi Gordo! Aí Gordo! Muito foda quando tu mesmo grita pra ti, gordo Aí, porra O cara é brabo Policial! Policial! Sua moto é minha, esses caras querem me roubar É, ele acreditou em você Tu ficou com o nível de polícia e sem a moto, mano Eu atravessava ela Ah, eu tô ligado quem é o The Truth É a velhaz, mano Te falta... Vou rampar, vou rampar! O cara se matou, mano Não, tá tudo bem Isso é o GTA Sanders, gente Nosso laboratório do GTA V Por que que eles bloqueiam você em Sanders? Por que que eles não destituem pros outros lugares? Qual o crime que você tá cometendo? É pra The Truth Falar pra mim Mal e não um carro Ele fazia mu Cara, eu acho que tu vai perder Pula aí Ô, Leandro Por que, velho? Por que, velho? Caramba, achei que dava, porra Galera, primeiro... Cara, esse microfone... Ah, mano... Que porra! Mandou muito... Ah, cara, tinha que estragar, né? Ah, tem o compilado de todas as vezes que ele andou com o cara... Olha o flip! Eu vi que aconteceu fora... Então, hein? Parece a casa do Michael... Outra tinha, por isso que eu acho que era a outra Ela tava muito igual... Caralha! Esse jogo tem a mansão da Playboy, velho Eu preciso saber disso Ô, talco, foda-se Faz um compilado de todas as vezes que o Gia caiu, na real... Mano... Mais um aí pro compilado, mano Tá ligado? É! Que isso, poço! Ia ser muito foda É, mano... Ele fez com o... Pô! Vai pular de volta, mano Fazer flip ainda Cara... O cara tem o controle total do carro Olha aí! Olha isso! Se não é o controle total, mano! É... Eu tô morando com a gostosa, mano É isso aí, rapaziada Deposite seu like Mais um aí pro vídeo do... Só tem as missão dela agora, mano Vai cara Que câmera era essa? Woooooow! WTF? Uua? Precisou checar pra ver se tava certo? NÃO CARA NÃO! Hahahahaha Mano! Mãe cara do meu Deus Gente, o bairro gay o que que foi isso cara esse daí é o melhor dos caras mano um milhão galera vão bater eu não sei aí tipo eles estavam assim ela falou a gente já transou já dirijo a minha vida mano eu sempre penso que a quando é que isso aconteceu eu penso cara quando é que eu falei com o félix aí eu me lembro ah tá foi daquele ano então foi depois disso é assim que eu sei se uma coisa é nova ou antiga mano a moto foi sozinha velho mano eu fiquei apertando o cara não deu seta mano chega pega a moto pega o carro nem pega a moto não não tinha o maior comedor de funk eu já vi na minha vida não e o engraçadinho cara ele é um robô só ele só foi programado para fazer a mesma coisa que é merda como assim cara cara eu ia elogiar mano mas são tudo inventado não tem nesse jogo ou uma ou outra deve ter mas só né é o fiel e as virtudes que é o bom mesmo não tem o sanders então tem mais velhos logo no primeiro episódio ele dá ele dá indicações que ele usa vai longe o tomate com sal tem goa de buceta mesmo tomate com sal é tá no tik tok pô tomate com sal falam que tem goa de vagina nossa sexo hoje aí segundo o nosso público é gigante imagina se eu tivesse feito isso a guria morava na rua de trás da minha exatamente é sério sempre é se ele vai desgastar nossa célula vai matando elas pouco não é só oxigênio eventualmente a gente morrer de outra coisa mas como sapiens demorou pra caralho pro homo pra gente chegar onde a gente tá demorou pra caralho pro homo chegar onde a gente tá os homos já teve muitas gerações de vida homo sapiens diversos homos 200 anos é só o bagulho do mas f***i pô a explicação os dinossauros já tinham descoberto a tecnologia da câmera pô eu fui ver a tia list do talco fodas que ele fez eu não vi e ele falou agora vai agora vai ele viu um cara saindo de moto mano que? a missão é bugada eu que investi nessa mano essa ela é f*** p*** mano candle para sempre pera não candle é sua namorada é sua irmã jogando f***se gamers p*** pra quem reclamou de quando tava certo cara não tô vendo nada que p*** é essa tô em Silent Hill mano p*** 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 que? que isso? p*** cara eu tô entendendo nada p*** p*** eu não quero mais ser representado por isso entendeu? p*** 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 Conseguimos. Tem um flip. Uuuuh! Ah, mano. Fudeu isso. Ah, mano. Como viveu como o CJ... Mas o que vocês achou da frase? O que aconteceu com o Nietzsche, cara? Uma mulher corneou ele? Deve ter sido isso. Ah, com certeza, com certeza. Ah, caralho. Ai. Fifa. Acata... Pera. Acho que... É 2012? 2012. Ai, meu Deus! Não, tem um detalhe de que não é ele... Ele cantando... Achei... Ah, que larga! Nem entendia nada. Cara, eu acho que... Eu tô com fome... Quero ver. Que foda de foda por esse! Refez a foda. Peguei a moto. Pegou a moto secreta. A moto secreta da corrida maluca. Uou! Peguei a moto! Eu tô em coma? Como assim? Eu... Eu, enquanto dirijo na moto... Quero que me toque uma punhetinha, o parceiro. Filho da puta. Tem que ficar ali na frente, cara. Não, não, não. Aí, aí, ó. Aqui? Aqui? Caralho, tu mandou bem, mano. Tô jogando foda-se! Brincadeira! Brincadeira nada. Rapaziada. Gostei. Pô, essa é uma parada que a galera do Zap compartilhava fácil, mano. É verdade. Aí, galera! Vamos espalhar essa corrente no Whatsapp! Não. Eu desculpa o Pyong ali por todos os crimes dele. Cara, o que mais me impressiona é que eu... 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 Pra anotar o... Eu tenho que anotar, velho. Ah, mano. Censurado. Então anota aí, cara. Anota aí. Ai! Anotei já. O problema do Pyong foi confiar na TV Record. Já falei, mano. Cara, meu grelhinho é de diamante. É igual a... Que isso? É água? Nossa, achei que era, mano. É bunda, mano. Viado demais, mano. Eu gostei. Tá aí, igual o Zeve Jones. Ah! Meu Deus! Cara, que missão terrível, mano. Isso! Espancaidosa! Vai, vai, rápido! Isso, isso, isso! Ué! Será que foi por causa deles? Que é quando tu rouba pulso de outros lugares... Ah, porque no... Tá quibando, porra. Flow Podcast, mano. Nem fudendo. Por quê? O que ele fez no Flow? Falou que ele usou maconha. Da pupunha! Vai pra missão, mano. Sabe por quê? Ah, eu bem que vi que ele virou. É isso aí. Não, eu não quero mais falar, não. Acho que é só chegar perto. Cuidado, meu irmão! Sai assim! Não, porque quando tu morria, tu voltava na casa dela, eu lembro. É, mano. É o hospital de lá. Ah, por isso que aí é a grande orelha, porque tem a antena ali. Ai! Mano, eu... Meu Deus, que é isso? Tu pegou a cor! Acabei de chegar em Las Venturas, não colhei direito essa porra, ai. Dos Estados Unidos, o Darth Senches, talvez alguém não saiba. É tipo um... Uma expressão. Mês do medo no canal Jogando Foda-se vai iniciar. Outubro... Daqui... Sujou, mano. Pingou do meu cu. É verdade. Tem que ficar de cu fechado por uma semana. Legal! Se tu cair da moto, eu vou injetar heroína na minha veia. Cuidado! Se ele não cair, vai também. Ah, não! Miau! Tamo aqui no meio do deserto, porque o CD atropelou o chinelo. Mano. Daqui a gente só vai desandar, que a gente já tá puto. Eu atropelei o nerd, velho. Leandro tá chapado de sono. Caralho! Caralho de mil metros no meu cano. Mano, nem perdi vida, velho. Ó, virou GTA... É! Ah! Sua! Mas por que tu não dá uma rampada da minha caceta? Ai, ai, ai. We need some wheels. O cara já tá em cima da moto. Esse cara tá realmente usando drogas, mano. Ah, o cara não é mais o mesmo CJ, cara. O cara não é mais o mesmo CJ. Você acha que eu tô aqui pra trollar, cara? Sim. Caralho! Caralho! Fez, fez. Fez, fez no início. Caralho! Ah... Eu achando que ia ser mó foda. Esse jogo aí, se tu cai de costas de moto, sempre cai. Abre aí, cuzão. Eu acho, né? Eu vou dar uma licença de piloto a todos esses dias. Eu vou... Ah! Ah! What the fuck! Cara, esse tabuzinho... É isso, galera! Ó, se liga. Ah! Que mentira! Caralho! É vida, né cara? G1, C1. Abre aí, cuzão. Para aí. G1, C4. E quando tu olhou pra frente a mulher não tava mais. Não pluguei o controle Mas acho que eu não vou mais Gilberto Barros Uhul, belícia Reclames do Plim Das gameplays de GTA 3 Reclames do Plim Olha só tua boca Olha o que tu fez, cara Eu tava cantando uma hoje Que era amor alguma coisa Ah, eu achei que ia rampar, mano Amor de merda Se for pra sair junto onde não toca Eu nem quero Eu nem quero, sim Eu achava foda E aquela do Eu quero tio, eu quero tia Vai virar humilde, velho Arthur Morgan, ele Ele aprende com a vida Olha o que o CJ faz, mano Deve ser umas 40 horas de gameplay já Tem um aqui ao chupa-chota Não, não é possível Agora, bueira de descer o careca Vai no pentinho spray ali na esquerda Janeiro, fevereiro de março Meu Deus Nossa senhora Pedro, bueira de descer o careca Agora, fotocopiadora, já viram? Esse tinha Cara, eu lembro, tinha algum site Daqueles antigão, estilo Assustador.com Sim Que tinha uma lista desses nomes cagados Assim, os caras ficavam postando nos blogs Toda hora, essa mesma lista Que tinha a fotocópia De xerecades Xerox 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 Quem não curte, vai pra casa do caralho Tua mãe, tô no vôo Agora, filha da puta Tua mãe, isso já vai dar trabalho Cala, cala Om Seja Tua mãe Base Tua mãe Tua mãe Tua mãe Aplausos